Fala galera, mais um vídeo para o canal, Leandro e Sam, 52 dias, você pode treinar em casa com garrafas de água Eu estou fazendo com garrafas de água e uma borracha de câmera de pneu Câmera de pneu e garrafas de água de 5 litros Enquanto eu não for ainda para a academia, que essa semana está para eu ir, eu vou pagar e vou começar a fazer E aí eu vou começar a ir para a academia, mas também vou fazer em casa Então você pode fazer com qualquer peso que você tiver em casa Basta você ter as ferramentas certas, pode ser tijolo, pedra, qualquer coisa pesada O negócio é começar E sete Como você pode fazer com qualquer coisa Eu vou fazer com qualquer coisa Um, dois, três, quatro, quatro, nove, seis, sete oito, nove, dez, onze, onze, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, e Because L Radine defendi conmigo de um an pile de loja .. Un volta e me do ova se inscrevam no canal deixa o seu like e todo dia vou fazendo video a tarde pra vcs treinando em casa e se inscreva no canal Leandroince quest finquenta e dois dias E bora pros treinos Olha aí 9,252 dias Bora pro treino, em casa